Olá, bom dia. Eu sou Geraldo Camilo Berton, professor da Universidade Federal do Paraná, aqui do setor Palutina, e conversarei com vocês sobre como o circo vírus afeta o sistema imunológico dos suínos e como o sistema imunológico afeta a infecção pelo circo vírus. Agradeço muito às UETS pelo convite para fazer a apresentação e também agradeço ao CINSUI pela oportunidade e parabenizo pela organização desse evento que é sempre um evento de muito sucesso. Bem, aqueles que já estão desde cedo no evento já devem ter percebido que tivemos bastantes conversas sobre o circo vírus, né? Então é um vírus que veio para ficar na suinocultura e quando a gente pensa que ele já está devidamente controlado, surgem aí novidades que trazem desafios para a suinocultura nacional e internacional. E a ideia dessa apresentação é nós conversarmos um pouco sobre isso, né? O que nós podemos nos adaptar ou minimizar os impactos dessa doença? Nós não vamos nos aprofundar sobre o sistema imunológico e sim fazer considerações gerais que são necessárias para a compreensão desta enfermidade. Então nós temos aqui o sumário do que nós abordaremos nesses 30 minutos. Bom, a primeira questão que nós precisamos discutir, que é importante aqui no caso do circo vírus, é sobre um círculo vicioso das doenças que nós percebemos na suinocultura. Então nós temos muitos agentes imunossupressores agindo nas granjas, como por exemplo o circo vírus, o micoplasma e o pneumônia, a rinite atrófica e as micotoxinas, o frio, o calor, alta densidade, esmame precoce, tudo isso faz com que os animais sejam mais suscetíveis às doenças. Então há um aumento da incidência de doença. Como consequência, há um uso mais intenso de antibiótico, quer seja preventivo, curativo ou como promotor de crescimento. Esse antibiótico por si só já afeta a resposta vacinal, que muitos antibióticos acabam modulando a resposta imunológica e diminuindo a resposta às vacinas. Mas eles também causam intensa desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota normal. E a microbiota é a parte mais importante na regulação do sistema imunológico. Então, quando nós precisamos controlar eficazmente uma doença, nós precisamos compreender esse ciclo vicioso para que nós possamos, então, ter sucesso, por exemplo, numa vacinação. Então, quando a gente pensa isso aplicado à circovirose, nós sabemos que nós não vemos mais enfermidades como essas que estão aqui nessa tela. Animais vacinados, granjas que usam a vacina já há muito tempo, nós não vemos ou raramente vemos situações como essa aqui da síndrome da refugagem pós-desmame ou mesmo da síndrome da dermatite e nefropatia, porque as vacinas estão protegendo. Bom, se isso é 100%, por que nós estamos aqui uma manhã inteira e na hora do almoço discutindo sobre o assunto? Porque, apesar disso não fazer parte do dia a dia da granja, nós temos uma nova manifestação clínica. Não é tão nova assim, mas desde que as vacinas comerciais estão no mercado, que são as doenças associadas ao PCV, que tem essa sigla PCV-AD. Ou seja, são doenças que têm a presença do PCV, mas têm presença também de outros agentes, quer seja ele infecciosos ou não. E por isso, por que que isso acontece apesar da vacina? Então, a gente precisa lembrar de alguns detalhes sobre vacina. Isso se aplica a todas as vacinas, não só do circovírus. A vacina não impede a infecção, mas melhora a resposta contra a mesma, evitando a doença. Então, um animal vacinado por circovírus, ao entrar em contato com o circovírus, o circovírus tem que penetrar no organismo desse suíno para que o sistema imunológico reconheça e fale, opa, nós já conhecemos esse circovírus aqui, vamos prontamente produzir mais anticorpos para debelar essa infecção. Mas notem, o vírus precisa infectar o indivíduo. O sucesso da vacina vai depender, então, da vacinação no ambiente, ou seja, o vírus é inativado no ambiente, pois não encontra mais animais suscetíveis para se replicar. Então, se a vacina é aplicada continuamente com sucesso, chega o momento que o vírus não tenha onde se replicar, mas eu preciso de um sucesso desta vacinação. E esse sucesso, por conseguinte, depende de um sistema imunológico preparado, sem interferência de imunidade passiva residual, sem interferência de antibióticos que afetam a resposta vacinal, sem interferência do estresse crônico e com a resposta humoral e celular para os genótipos circulantes. Lembrando que as vacinas têm que promover esses dois tipos de respostas. Lembrando que essa resposta adaptativa, representada principalmente pelos anticorpos, ela é específica, é chave e fechadura. Então, é preciso escolher uma vacina adequada para os genótipos de circovírus circulantes naquela região. E, como tudo isso é passível de falhas, tudo isso que a gente falou antes, surgem as doenças associadas ao circovírus, que elas não se manifestam com todo aquele rigor que era no passado, mas elas causam muito prejuízo à suinocultura. Participando, por exemplo, do complexo de doenças respiratórias dos suínos, o PCV sendo imunossupressor e tendo com participação outros agentes virais e bacterianos, a úlcera gástrica, a enterite e os transtornos reprodutivos. Ou seja, o circovírus pode estar presente em várias outras manifestações clínicas, inclusive, gerando paralisia, como já foi demonstrado aí com a equipe do Rio Grande do Sul, aí da URGS, o suíno com paralisia e com marcação positiva do PCV aí na medula. Muito bem, como que funciona esse efeito imunossupressor? Então, algo que nós já sabemos do PCV2. É um vírus, então tem replicação dentro de células, mas não codifica a sua própria RNA poliperase. Então, ele precisa de células que estejam numa fase de divisão celular, que é conhecida como a fase S. Então, relembrando, na mitose, onde uma célula se divide em duas com material genético idêntico à célula mãe. Então, nessa fase aqui, ela fez a mitose, ela pode entrar em G0 e não se dividir mais, ou no G1, né? E começando uma nova divisão, onde o material genético vai se dividir. Então, nessa fase S aqui, a RNA polimerase vai servir para que o vírus faça também a sua replicação, né? E onde que ele vai encontrar células com essas condições? Células de intensa poliferação, intensa mitose. Então, as células do sistema imunológico, as células epiteliais, são os principais alvos, né? E que traz esse repertório diversificado de manifestações clínicas do circo vírus. E quando ele afeta, então, essas células do sistema imunológico, ele faz a multiplicação nessas células, que depois são identificadas pelo sistema imunológico e são destruídas, então gerando uma linfopenia, e a redução da eficiência das células dendríticas, né? Mas também eles fazem replicação em células endoteliais, lembrando que o endotélio é o que reveste os vasos sanguíneos, né? Então, demonstrado aí também com o pessoal da URBIS, né? Essa alteração na expressão de moléculas de junção de adesão do endotélio, né? Lembrando que o endotélio é extremamente importante no processo inflamatório, porque ele faz a regulação do que deve sair dos vasos sanguíneos e irem até o local onde está tendo uma demanda por células e por outros elementos da resposta imunológica. Então, o circovírus afeta demais essa resposta. E lembrando que eu falei agora há pouco da célula dendrítica, a célula dendrítica, ela parece um ovo frito, ela é apresentadora de antígeno, ela é muito conhecida por isso, porque ela é excelente nessa função. Então, ela pega o antígeno e leva para os linfócitos para que seja montada a resposta imunológica. E o circovírus afeta bastante essas células dendríticas, então comprometendo já desde o início a resposta imunológica. E quando o circovírus tem a possibilidade de estabelecer co-infecções, aí o problema se agrava muito mais, né? Então, esse trabalho de 2013, uma revisão, ele mostra como que o circovírus está relacionado com outros agentes nessas manifestações clínicas associadas ao PCV. Então, observaram que em menos de 2% dos casos, o PCV estava sozinho, né? Em 56% do caso, tinha infecção concomitante com o vírus da Síndrome Reprodutiva Respiratória, Pierce. Em 36% com o micoplasma e o pneumone. Em 14% com infecções bacterianas sistêmicas. 7,6% com pneumonia e 5,4% com o vírus da influenza suína. Ou seja, quando nós temos um problema com o circovírus no rebanho, nós temos que pensar nos outros agentes que participam junto. E o que é interessante é que o circovírus, ora ele cria condições para os outros agentes fazendo imunossupressão, e ora ele se beneficia do processo inflamatório causado pelos outros agentes, e ele acaba encontrando um ambiente adequado de proliferação de células de defesa para ele se replicar. Então, é um ajudando o outro, né? E isso está muito bem claro nesse artigo, em que os autores fizeram em vitro com células PK-15, é uma célula de origem de suínos, né? Mas em cultivo celular. E eles observaram que a infecção concomitante do micoplasma, ela afeta a infecção do circovírus. Vejam que interessante. Eles colocaram o micoplasma em circovírus em diferentes momentos, né? E tentaram verificar qual é o percentual de células infectadas, comparando-se com uma infecção pura, só com o PCV2. Então, num primeiro momento, eles colocaram seis horas antes do PCV o micoplasma, e encontraram só 78% de células infectadas. Depois, colocaram simultaneamente o micoplasma e o pneumônico, o PCV2. Já pulou para 98%. E, na sequência, eles colocaram o PCV2 antes do micoplasma, em diferentes momentos. E vejam que nesse último, 24 horas depois de ter sido colocado o PCV2 nesse cultivo celular, eles colocaram o micoplasma. E o percentual de células infectadas, em relação ao percentual de células infectadas com o PCV2, quando não tinha o micoplasma junto, foi de 343%. Três vezes e meia a mais de células infectadas. Demonstrando que o PCV2 criou um ambiente que foi adequado ao micoplasma, mas o micoplasma, ao entrar na jogada, criou um ambiente ainda melhor para o PCV2. É um ajudando o outro, né? E são duas doenças muito importantes na realidade brasileira, circovírus e micoplasma. Por isso, eu, no meu ponto de vista, já que nós não temos a PIRS, as duas doenças mais importantes da suinocultura brasileira são a circovirose e a pneumonia isoártica. E esse trabalho feito lá na Holanda, ele mostrou uma coisa muito interessante. Eles tinham um problema gigante com perdas respiratórias, com intervenções medicamentosas e pleurisias no abate e condenação no abate. Então, eles fizeram uma pesquisa de quais eram os agentes infecciosos ao longo dessa fase de engorda que poderia explicar esses problemas tão intensos. E eles identificaram que o PCV2 foi o agente que mais explicou os problemas sanitários que eles tinham. E um detalhe extremamente importante, animais com infecção aguda para PCV na décima semana de vida, ou seja, logo nas primeiras semanas após a entrada da engorda, tinham maior risco de pneumonia e pleurisia. E outro dado extremamente importante é que pulmões lá no frigorífico, que tinham maior quantidade de PCV2, tinham maior frequência de outros patógenos respiratórios em conjunto, como a pastorela mutucida, o micoplasma e a pneumonia. Então, a gente sempre tem que olhar essas doenças associadas ao PCV2 como co-infecções, porque, embora o PCV2 possa causar a doença sozinho, ele sempre está muito bem acompanhado. E o ambiente também é um agente que pode minimizar ou maximizar a infecção, principalmente quando a gente pensa em leitão, leitão desmamado. Então, aqui tem leitões desmamados, com bom peso, tem um leitão até voando aqui, né? Então, são leitões com um sistema imunológico muito robusto. Mas não é sempre a realidade, né? Muitas vezes nós temos leitões sendo desmamados em condições precárias, ou muito precárias como essa. E são animais que vão receber vacina para ser com o vírus, né? No dia seguinte ou no mesmo dia, para o micoplasma, além de outras vacinas que são muito usadas na sinocultura brasileira, de capacidade que ele tem de montar uma resposta imunológica. E lembra quando nós falamos lá atrás, nós falamos de vacinação no ambiente, ou seja, a partir do momento que eu tenho um percentual elevado de animais com sucesso na vacinação, eu diminuo o vírus no ambiente. Agora, se eu tenho aí 10%, 15% de leitões nessa condição, eu vou ter um insucesso na vacinação desses animais. Então, é a maior chance do circo vírus ficar se replicando dentro do ambiente, né? Então, quando a circovirose surgiu no mundo, falava-se num fator X, que era um fator que auxiliava o circo vírus. E hoje a gente sabe que esse fator X nada mais é que o estresse, né? Como superlotação, temperaturas altas e baixas, o desmame precoce, além de vários outros agentes estressores, né? Então, o estresse, ele causa, por exemplo, diminuição de linfócitos circulantes. Lembrando que também o circo vírus faz isso. Faz redução das células natural killer. Lembrando que as células natural killers são células de defesa que identificam aquelas células que estão infectadas com o vírus, inclusive o vírus do circo vírus. Ou seja, antes mesmo da resposta adaptativa, existe o sistema imunológico inato, que tem capacidade de fagocitar e destruir células infectadas. E quem faz isso muito bem são as células natural killer. E o estresse, ele tem uma ação importante na redução dessas células. Então, o estresse, ele afeta a resposta imunológica adaptativa e a inata. E com o aumento da viremia, com o estresse, se observa o aumento de conversão, de GPD e dos casos clínicos. Então, não podemos pensar só em vacina, mas lembram-se dos pontos de MADEC, que ele falava dos 20 pontos essenciais, todos eles trabalham basicamente em cima de redução de estresse. E veja que interessante, comprovando isso, esse trabalho avaliou a combinação de dois agentes estressores, superlotação e calor, isoladamente ou em conjunto, sobre a viremia do PCV2B. Então, eles pegaram leitões, infecção experimental com o PCV2B, leitões eram livres, então com quatro semanas foram infectados. Um grupo controle negativo não infectado e um positivo infectado. Um grupo com alta temperatura, 30 e 35 graus Celsius. Um grupo de alta densidade, ou seja, com uma redução de 25% no espaço, na baia, de creche. E um grupo alta temperatura e alta densidade. Com 56 dias de idade, esses animais foram eutanasiados e aí então coletou-se vários órgãos, como os linfonodos mesentéricos, inguinários, pulmões, medula óssea. E olha que interessante, via de regra, a gente vê um aumento. Então, tem um controle negativo, só o circovírus, circovírus com alta densidade, com temperaturas altas e temperatura e alta densidade. Então, olha como aumenta a quantidade, aqui está o número de cópias por nanograma do material que foi colhido. Então, vejam como esse número de cópias de circovírus aumenta. Então, olha que pulmão, pulmão a gente tem sofrido muito hoje, na nossa região, que o oeste do Paraná tem frigorífico com 20% de desvio por pleurisia, extremamente alto. E aí, a gente pensa, mas o que está contribuindo para isso? Veja, quando nós temos superlotação em alta temperatura, uma coisa comum aqui na nossa região, a quantidade de circovírus em pulmões, confirmando aquele estudo lá que foi feito na Holanda, né? Então, medula óssea, né? Então, a reposição de células também fica comprometida porque o vírus está lá na medula óssea. Ou seja, não tem como pensar em sucesso de vacinação se nós não controlarmos coisas simples como lotação, né? E a gente aumentou muito a lotação por conta das genéticas hiperprolíferas, muitas creches não foram adaptadas para desmamar 12, 13 leitões, né? E o calor, a gente sabe que é um problema muito sério em muitas regiões do Brasil, né? O frio também é um estressor, mas aqui nesse caso, os autores demonstraram a alta temperatura. E uma coisa sempre ser considerada, esse artigo de revisão, ele é extremamente atual, apesar de ser de 2012, ele é muito atual, onde ele mostra com detalhes como que os agentes estressores afetam o sistema imunológico, mas também afeta os agentes infecciosos. Ou seja, muitos agentes, principalmente os bacterianos, que fazem parte da microbiota do animal, diante do estresse, eles têm a percepção de que, porque eles recebem também essas informações desses hormônios do estresse. E agentes que estariam devidamente equilibrados naquele organismo sem causar doença, eles passam a se expressar genes de patogenicidade e se multiplicar mais rapidamente provocando a doença. E o organismo do suíno é repleto de agentes de microbiota com capacidade de causar doença. É o caso do hemófilos, para-suis, estrepto-corpo-suis, pastorela, APP, elizipela, micoplasma e osinove, é uma lista gigantesca. Tem como tirar isso do organismo do animal? Não, porque faz parte da microbiota. Então, o que nós temos que fazer? Entender esse complexo aqui e procurar fazer boas práticas de produção para evitar que isso interfira no curso da doença. Muito bem, como considerações finais, doença versus saúde. A gente sempre está falando de doença. Os eventos, na nossa formação como profissional, especialistas em doença. A gente olha o problema na granja, é circunvírus, é o 2A, o L2B, ou é o L2D, ou é o L3, aí já vão pensar na vacina, vão pensar num monte de coisa. Não que isso esteja errado, mas é a chegada do momento de nós olharmos saúde que é diferente o olhar. Então, se eu estou olhando um animal com circovírus que morreu, eu acabo depositando toda a credibilidade no caso pelaquela morte ao circovírus. Então, eu vou tentar só resolver esse circovírus. Agora, se eu olho todos os outros que também têm o circovírus que não morreram, eu começo a pensar em saúde. Por que eles não morreram? E aí, esse olhar ele remete a a uma reflexão e a um estudo mais afortunado e nós discutirmos mais sobre saúde, que é o grande patrimônio da granja. A gente sabe que genética é bom, que nutrição é bom, que instalação é muito bom, mas sem saúde nós não temos resultado. E é muito comum nós vermos em sistemas que são idênticos, granjas idênticas em termos de genética e tantas outras coisas, e elas com resultados muito diferentes, por que? Está faltando saúde, às vezes só por causa de um manejo de cortina, um manejo de dejeto, né? Então, detalhes importantes como a ingestão do colostro na mãe biológica, lembrando da importância da imunidade passiva, retardando viremia em leitão, né? É claro que essa imunidade passiva ela vai cair depois, então leitões vacinados a partir de 21 dias não teria problema com interferência da vacina, né? GPD de maternidade e creche, nós temos, eu tenho circulado em grandes que tem GPD aí de 170 gramas na maternidade, desmamando com 21 dias, então, muitas vezes não consegue desmamar com 5 quilos, né? Mas muitas vezes estão orgulhosos porque estão desmamando 32, 35 leitões por cada ano, mas com peso abaixo de 200 quilos por cada ano desmamado, então são indivíduos altamente sensíveis a infecções precoces, a viremias precoces pelo circovírus, então isso precisa ser resolvido, mesma coisa em creches, GPDs aí da faixa de 350, quando nós temos hoje genética e nutrição e instalação para 450, então isso indica que esses animais estão sendo afetados por enfermidades, né? Então, lembrando, saúde é o maior patrimônio. Meta de cobertura, um dado que a gente pouco olha na granja, mas tem uma repercussão muito grande quando a gente pensa até em circovírus, por quê? Se a granja uma hora cobre 60, daqui a pouco cobre 50, daqui a pouco cobra 70. Então, ela tem momentos de excesso de porcas parindo com isso gerando obrigatoriamente desmames mais precoces, leitões chegando com menos de 21 dias na creche, creche super lotada. Muitas vezes o produtor está feliz com aquele fluxo de leitão, mas os funcionários estão estressados e há uma perda muito grande em saúde. precisamos falar mais em quilos de leitões desmamados por cada ano, muito mais importante do que número de leitões desmamados por cada ano. Fluxo de produção nos sistemas verticalizados, isso ficou um problema. O que fazer com o leitão que não atinge a meta de carregamento? A gente vê eles sendo reciclados nas granjas muitas vezes, há de eterna, até que esse leitão adquira o peso. recirculando vírus, bactérias e contrariando toda aquela ciência de todos os dentes, todos os foros. Então, são coisas simples. E aí, isso tudo vai se repetir no uso de antibiótico. Tem se falado em redução do uso de antibiótico, mas não dá para reduzir o uso de antibiótico na marra. O que nós precisamos é do uso racional, ou seja, aquele uso que considera todos os preceitos para o estabelecimento de uma antibiótico ou terapia. E à medida que nós corrigimos outras questões, esse uso passa a ser racional. Quando a gente tenta retirar o antibiótico na marra, como muitas vezes é feito, em outras fases, como na engorda ou na creche, o resultado é catastrófico. Então, a gente tem que voltar lá atrás, começa lá com a porta, com os leitões, até chegar nas fases subsequentes. E com isso, a gente finaliza o meu filhinho aqui, Gabriel, dando uma risada que acabou, vocês também devem estar aliviados, afinal, de contas, é horário do almoço. Então, eu espero que vocês estejam todos bem e que estejam se alimentando. Fica aqui meu e-mail para contato. Eu agradeço a atenção de vocês e depois das demais apresentações da equipe Zoets. Nós teremos aí uma rodada de perguntas e respostas e ficarei imensamente grato se puder responder a pergunta de vocês. Até uma próxima. Olá a todos, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Dalvan Carlo Veits, sou gerente de serviços técnicos na Zoets, trabalho junto com o portfólio de suínos e junto com o meu time técnico nós preparamos um material muito bacana que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. eu espero que seja muito útil, muito proveitoso a todos e aguardo sim as interações, as perguntas, os comentários de vocês porque esse momento nada mais é do que uma oportunidade de troca de informações entre nós e todos os colegas que estão nos ouvindo. Bem, e o tema da nossa conversa hoje, pessoal? Nós vamos abordar a respeito da genotipagem, essa técnica de diagnóstico e identificação de diferentes agentes patogênicos, nós vamos abordar a respeito da genotipagem auxiliando na escolha da vacina ideal para combater o circo vírus suído. E para dar início na nossa conversa aqui, a primeira informação bacana aqui que eu queria retomar com vocês é a respeito sobre a incidência dos diferentes genótipos, o como ela se apresenta hoje a nível global. E esse gráfico que eu estou compartilhando com vocês é um gráfico muito bacana de um trabalho que foi desenvolvido pela equipe dos pesquisadores Giovanni Franzo e Joaquim Segalês, um trabalho muito legal que ele se baseou em todos os registros que existem hoje depositados no GenBank, GenBank que é um banco global onde pesquisadores, cientistas de diferentes partes do mundo depositam as informações das sequências dos agentes que são pesquisados e a equipe do pesquisador Giovanni Franzo e do Joaquim Segalês eles fizeram um levantamento a respeito de todas as sequências de PCV2 que estavam depositadas no GenBank. E vejam que nessa linha temporal ficou muito visível o como alguns genótipos de PCV2 eles diminuem a sua incidência no decorrer dos anos e outros gradativamente vão aumentando a sua incidência e a sua prevalência. Outro ponto bacana de ressaltar aqui é nós analisarmos a respeito das características dessas sequências dessas informações desses vírus que estão depositados no GenBank. Como eu falei para vocês o GenBank ele nada mais é do que uma coletânea de informações que são depositadas lá por pesquisadores e no geral esses pesquisadores obtêm essas informações a partir de vírus que são isolados a campo vírus ou bactérias enfim que são isolados a campo e geralmente está associado a alguma situação que chamou a atenção desses pesquisadores que no geral se traduz por algum desafio sanitário exacerbado além do comum ou seja a representatividade dessas informações ela está intimamente relacionada a incidência sim de desafios de situações incomuns que os pesquisadores identificam a campo e vocês vejam que nessa linha temporal nós temos aqui nessas colunas de LAS está representando a incidência de sequências de PCV2A que foram depositadas no GenBank vocês vejam que ainda lá no início dos anos 2000 o PCV2A ele já não era mais o genótipo mais prevalente observem que logo atrás da coluna do PCV2A nós temos essas colunas douradas que está representando o PCV2B e vejam que lá no início dos anos 2000 o PCV2B já representava a maior quantidade de sequências que eram depositadas no GenBank e no decorrer dos anos vocês observem que o PCV2A ele foi diminuindo cada vez mais a sua incidência ao passo que o PCV2B ele ainda até os anos até final do ano 2010 ele ainda era o genótipo de maior incidência maior prevalência mas ainda lá nos anos 2010 nós já tínhamos o PCV2D D de dado o PCV2D que está representado nessas colunas azuis ele já estava aumentando a sua incidência a quantidade de sequências que eram depositadas no GenBank ou seja as situações de desafio as situações de incomuns que ocorriam no campo estavam mais relacionadas já ao PCV2D e isso se traduziu numa sequência que cresceu vocês vejam que na escala temporal entre 2011 até 2017 o PCV2B assim como o PCV2A eles só foram diminuindo ainda mais a sua incidência ao passo que o PCV2D de dado está representado pela coluna azul ele sim foi aumentando cada vez mais a sua incidência e isso nos permite inferir que hoje o PCV2D sim ele é o genótipo de maior prevalência de maior incidência em especial naquelas situações incomuns que ocorrem nos desafios sanitários que ocorrem a nível de campo bem e passado isso aqui nós temos também um relato de um outro trabalho que ele também dá ênfase aqui numa ampla diversidade genética que é observada entre os vírus PCV2 esse trabalho foi publicado em 2017 ele já relatou aqui a incidência de seis diferentes genótipos de PCV2 que vai desde o PCV2A indo até o PCV2F mas uma pergunta que a gente precisa que a gente precisa nos fazer nós precisamos nos fazer é ok esses vírus eles são diferentes por isso que eles recebem nomenclaturas diferentes eles possuem classificações diferentes mas o que que difere um vírus do outro onde estão as diferenças significativas de um vírus para o outro e essa pergunta ela a resposta dela é muito ampla né a diversidade do PCV2 ela se traduz em vários vários pontos do seu código genético mas em especial tem uma uma que é muito peculiar ao que se ao que se refere a desafios a campo se refere a quando nós pensamos em eficácia de vacinas para combater o PCV2 que são aquelas mudanças que ocorrem em especial na ORF2 um gene muito importante do PCV2 sendo que a ORF2 lembrem que ela é responsável pela formação do capsídeo e o capsídeo do PCV2 é a porção do vírus que oferece os maiores principais alvos para o sistema imunológico ou seja os principais pontos de reconhecimento do PCV2 a partir do sistema imunológico eles encontram-se no seu capsídeo em especial em algumas estruturas que fazem parte do capsídeo do PCV2 aqui a gente vê essa estrutura icosaérrica que é a forma comum do capsídeo do PCV2 em especial algumas estruturas nesse capsídeo que nós chamamos de epítopos e os epítopos alguns epítopos em especial sim são os pontos de reconhecimento do sistema imunológico ou seja a informação que é contida naquele epítopo naquela porção do capsídeo do PCV2 é aquela informação que o sistema imunológico ele procura detectar reconhecer e é a partir daquela informação também que ele produz uma resposta imunológica ou seja ele vai produzir as defesas contra possíveis contatos possíveis desafios com o vírus do PCV2 bem tomado isso alguns pontos importantes que a gente precisa falar a respeito dessas porções aqui do capsídeo que são os epítopos os epítopos eles são aqueles locais aqueles alvos que tanto as células B quanto as células T do sistema imunológico elas reconhecem e a partir desses alvos da informação que esses alvos oferecem elas traduzem em uma resposta imunológica o mapeamento dos epítopos sugere sim que o capsídeo como eu contei com vocês o capsídeo do circo vírus do PCV2 ele é o principal alvo para a proteção ou seja é onde ocorre o reconhecimento tanto pelas células B quanto pelas células T e outra informação muito importante é que sim existem diferenças nos epítopos dos capsídeos entre o PCV2A o PCV2B e o PCV2D e bem como também para com outros genótipos de PCV2 ou seja dentre todas as mudanças que ocorrem na conformação do circo vírus na sua evolução as principais as mais significativas para nós quando a gente pensa em desafios em geração de resposta imunitária são sim aquelas alterações que ocorrem na estrutura desses do capsídeo em especial desses epítopos são os pontos que são reconhecidos pelas células B e T do sistema imunológico outra informação muito bacana do ponto de vista para uma cobertura imune os anticorpos eles sim eles detectam eles identificam essas diferenças entre os epítopos ou seja nós sabendo que há diferença entre os epítopos um PCV2A para um PCV2B e para um PCV2D os anticorpos eles detectam essas diferenças ou seja a resposta imunológica que foi produzida a partir de uma informação de um epítopo ela não é compatível com a informação de um epítopo diferente que apresenta diferenças então esse é um ponto muito importante outro detalhe as células T a resposta a partir de células T do sistema imunológico também detecta essas diferenças ou seja em especial a célula T tem uma função muito importante que é no sentido de captar aquela informação do antígeno que está sendo apresentado para o sistema imunológico e a partir disso traduzir toda uma resposta imunológica traduzir na geração de proteção que o sistema imune vai produzir a partir daquela informação que a célula T captou então como a célula T ela também detecta essas diferenças a partir da informação específica do epítopo específico que ela identificar ela vai sim conduzir a produção de uma resposta imune específica e outra informação bem bacana quando a gente pensa nessa diversidade entre os diferentes genótipos e PCV2 é que sim o PCV2D e o PCV2D de dado eles apresentam mais epítopos similares entre eles do que se a gente for comparar o PCV2A com o PCV2D ou seja existe uma diferença maior do PCV2A para o PCV2D em relação a diferença que existe entre o PCV2D para o PCV2D e esse dado ele fica bem visível nessa outra informação também um trabalho muito bacana também foi publicado em 2017 um trabalho onde ele analisou ele comparou as informações das diferentes ORF2 entre os diferentes genótipos de vírus e aí o que eu quero trazer aqui ressaltar a informação que eu quero ressaltar para vocês vejam que aqui quando a gente analisa a similaridade entre a conformação do ORF2 do PCV2B para com o PCV2D essa similaridade ela atinge 96.2% ou seja ela não é completa eles não são iguais é visível que existem diferenças significativas entre o PCV2B e o PCV2D mas eles sim apresentam uma similaridade em termos de ORF2 muito significativa inclusive ela é muito maior do que quando é comparado com outra similaridade do PCV2D com outros genótipos de PCV2 e só para vocês terem uma ideia como essa evolução do PCV2 ela segue em ritmo acelerado e é algo que até alguns anos atrás não se pensava isso que o PCV2 ele fosse um vírus que ele pudesse sofrer mutações constantes e num ritmo acelerado vocês vejam que esse outro trabalho ele já trouxe a descrição o relato de oito diferentes genótipos de PCV2 inclusive esse trabalho foi um dos primeiros que apontou ele propôs o surgimento do PCV2G e PCV2H como genótipos recombinantes ou seja essa diversidade gênica que ocorre na escala evolutiva do PCV2 ela está ocorrendo num ritmo muito mais acelerado e ela tende a seguir nesse ritmo muito mais acelerado do que se imaginava do que se sabia até alguns anos atrás bem e falando em termos de genotipagem de PCV2 nós já enxergamos aqui o quão diferente são os vírus de PCV2 que hoje nós encontramos a nível de campo que estamos aqui em nossas granjas nesse sentido além de buscar essa informação a nível global aqui no Brasil também existem alguns trabalhos que já estão nos trazendo essa informação como é que está dividida a diversidade gênica dos vírus de PCV2 aqui na produção brasileira esse aqui é um trabalho bem recente ele foi publicado no ano passado em 2020 e é um trabalho que ele contou com análise de 30 amostras de PCV2 todas originárias de granjas aqui do Brasil todas coletadas entre 2019 e 2020 e esse trabalho ele também tem uma particularidade porque as amostras foram tomadas de granjas que eram 100% vacinadas para PCV2 com diferentes vacinas aqui e também elas apresentavam algum indicador de queda de performance de baixo desempenho algumas com uma sintomatologia um pouco mais acentuada até apresentando sinais clínicos de PCV2 e outras com sintomatologia remetendo a uma situação subclínica de PCV2 pois bem e na análise filogenética dessas 30 amostras de PCV2 foi construída essa árvore filogenética e vocês vejam que 63% das 30 amostras elas se agruparam ao genótipo PCV2D ou seja 63% das amostras que foram identificadas a campo elas foram classificadas como o genótipo PCV2D 37% das amostras dessas 30 amostras elas foram classificadas como sendo pertencentes ao genótipo PCV2B Bdbola e aí a surpresa é que dentre essas 30 amostras nenhuma delas se agrupou ou foi classificada como PCV2A e isso nos trouxe alguns questionamentos né primeiro sabendo que essas 30 amostras eram provenientes de granjas vacinadas e segundo sabendo que elas eram provenientes de granjas que apresentavam algum nível de desafio sanitário nós chegamos à conclusão que hoje o PCV2A a partir dessas 30 amostras desse estudo hoje o PCV2A ele encontra um relativo controle e sim isso é muito mérito é fruto das vacinas que são aplicadas em nossa produção mas o que chama atenção é que sim naqueles escapes naqueles animais que mesmo estando imunizados eles acabam entrando em contato com o circovírus e de alguma maneira de uma forma subclínica ou clínica acabam desenvolvendo a doença associada ao circovírus tipo 2 os genótipos que estão causando essas situações atualmente 63% foi identificado o PCV2D e em 37% o PCV2B ou seja os desafios para a nossa produção encontram-se nesses dois genótipos aqui em especial o PCV2D o que nos chamou atenção também é que essa informação está muito 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 correlacionada com aquele primeiro gráfico que eu mostrei lá no início no primeiro slide onde em um estudo global já demonstrava que o PCV2D de dado é sim hoje o genótipo que apresenta a maior prevalência bem e na sequência aí como uma iniciativa das OETES nós conduzimos um estudo um pouco mais aprofundado a partir dessas 30 amostras 30 sequências de vírus de PCV2 onde vocês viram que 37% delas estavam agrupados aqui junto ao genótipo PCV2B e 63% agrupadas junto ao cluster do genótipo PCV2D a partir da informação do sequenciamento da ORF2 dessas 30 amostras nós submetemos ela para um laboratório parceiro das OETES um laboratório terceiro que se situa nos Estados Unidos no laboratório Epivax e esse laboratório ele tem uma técnica muito apurada no sentido de comparar a informação dos epítopos que são reconhecidos pelas células do sistema imunológico comparar entre os diferentes vírus de campo que são submetidos a ele e comparar também essa mesma informação com antígenos de diferentes vacinas essa análise ela se chama IPCC Score ela visa justamente fazer a comparação entre esse conteúdo essa informação dos epítopos que são reconhecidos pelas células do sistema imunológico e essa análise ela traz uma informação muito rica no sentido da gente entender qual que é a similaridade entre o antígeno que está contido em determinada vacina com o antígeno que está contido nos diferentes vírus de campo pois bem vocês vejam que a informação que essa análise gerou ela foi traduzida num gráfico de radar esse gráfico é muito simples ele é composto aqui vocês vejam por 30 raios e cada um deles está identificado com o determinado vírus que está representando esse raio esses 30 vírus são sim os 30 vírus que nós conduzimos o processo de sequenciamento e nesse círculo interno que está contido dentro do gráfico de radar esse círculo interno cinza e dourado ele está representando a informação de duas diferentes vacinas duas diferentes tecnologias de vacinas nesse caso foi comparado uma vacina que possuía apenas o genótipo apenas o antígeno de PCV2A na sua composição e foi comparado com uma outra vacina comercial que é a Fostera Gold PCVMH que é uma vacina inovadora no sentido de ela ter dois genótipos na composição antigênita ela possui tanto o PCV2A como também o PCV2B na sua composição antigênita e vocês observem que nessa conformação do gráfico de radar a informação a similaridade entre a informação que existe no epítopo da vacina e a informação que existe no epítopo de cada um dos vírus de campo ela está representada por um ponto em cima do raio do vírus e a junção desses pontos acaba formando esses círculos internos pois bem esse círculo interno na cor cinza ele está representando a vacina que possui apenas o PCV2A na sua composição e esse círculo externo na cor dourada está representando a Fostera Gold PCVMH tem o PCV2A e também tem o PCV2B na sua composição ela possui dois genótipos de circovírus na sua composição vocês observam que os pontos da Fostera Gold eles estão muito mais para a periferia do gráfico de radar do que se compararmos com a vacina que tem apenas o PCV2A e isso nos traz a informação isso significa que os antígenos da Fostera Gold eles são muito mais similares com os antígenos em especial com os epítopos dos vírus de campo do que se a gente comparar o epítopo de uma vacina que tem apenas o PCV2A com os epítopos dos vírus de campo e esse modelo de bioinformática que é aplicado por esse laboratório da Epivax que se situa nos Estados Unidos ela traduz essa diferença essa diferença aqui em termos de similaridade dos epítopos das vacinas com os epítopos dos vírus de campo essa diferença ela foi calculada em cerca de 38% ou seja a Fostera Gold pelo fato de ela possuir antígeno de PCB2A e PCB2B na sua composição ela apresenta 38% a mais de projeção de cobertura frente a esses diferentes genótipos de PCB2 e essa é uma informação muito rica no sentido da gente entender qual a vacina que ela pode sim perante aquele desafio de campo ela pode conferir a proteção mais ampla a cobertura mais ampla frente a esses diferentes genótipos de vírus de campo de PCB2 que desafiam a nossa produção e na sequência desse trabalho outra informação muito rica que aí eu quero ressaltar aqui em especial essas cinco amostras de vírus que estão destacadas aqui essas cinco amostras elas foram coletadas em uma agroindústria que ela cedeu essas amostras para nós ela foi parceira nesse trabalho porque eu estou destacando essas cinco amostras em especial porque nessa agroindústria onde o desafio sanitário o desafio de produção a produção é muito intensa e há sim um desafio muito exacerbado nessa agroindústria foi identificado apenas genótipos PCB2D vocês vejam que essas cinco amostras destacadas aqui elas estão agrupadas ao cluster que pertence ao genótipo PCB2D de dado e sim existia uma curiosidade dessa agroindústria entender ok eu tenho esse desafio com essas com esse PCB2D que está sim causando problemas clínicos e também subclínicos na minha produção qual que é a resposta que uma vacina que tem genótipo de PCB2A e PCB2B na sua composição qual a resposta que ela pode apresentar perante a esses desafios esses desafios de campo dessa agroindústria esse foi um trabalho muito bacana porque na sequência de toda essa análise de sequenciamento das amostras da análise da EPIVAX com o laboratório EPIVAX análise do conteúdo de comparação do conteúdo de epítopos que traduziu naquele gráfico de radar na sequência foi performada uma avaliação de campo entre a vacina fostera gold versus a vacina usual que essa agroindústria já utilizava que era uma vacina que possuía apenas o PCB2A na sua composição antigênita e essa avaliação ela trouxe dados muito muito bacanas essa avaliação no final ela trouxe que os animais sendo abatidos com 3,6 quilos a mais no grupo que foi imunizado com o protocolo da fostera gold versus a vacina usual que de novo era uma vacina que continha apenas o PCB2A e essa diferença no peso final o peso ao abate ela também ela foi expressada aqui no GPD no ganho de peso diário vocês vejam que os animais que receberam a aplicação da vacina que possui apenas o PCB2A na sua composição eles apresentaram 894 gramas de ganho de peso diário já os animais que foram imunizados com o protocolo da fostera gold PCVMH eles apresentaram 911 gramas de GPD ou seja um ganho de 17 gramas no ganho de peso diário e outra informação muito relevante que foi computada nessa avaliação foi a conversão alimentar nosso principal indicador que traduz o custo de produção e vocês vejam que aquela melhora em ganho de peso em GPD ela também se traduziu aqui em uma conversão alimentar mais eficiente os animais que foram imunizados com a fostera gold eles apresentaram a conversão de 2.422 versus uma conversão alimentar de 2,452 ou seja uma diferença de 30 gramas aqui na conversão alimentar e isso em termos de custo de produção é muito significativo na nossa realidade em especial na nossa realidade de custos de produção elevados e por final e não menos importante mas também indicador diretamente linkado à questão sanitária que é a mortalidade a mortalidade também foi avaliada nessa avaliação foi uma avaliação lembrando que se iniciou lá na fase de crash e se estendeu até o final de terminação e essa mortalidade ela foi traduzida em os animais que receberam a aplicação da fostera gold PCV-MH eles apresentaram uma mortalidade de 1,91% versus 2,35% de mortalidade dos animais que receberam o protocolo usual a vacina que continha apenas PCV-2A ou seja uma diferença aqui de quase 20% na mortalidade são 44 pontos percentuais isso traduz numa redução de 20% na mortalidade pois bem a conclusão desse estudo é que sim a fostera gold PCV-MH por ela ser uma vacina que possui PCV-2A e PCV-2B na sua composição ela sim tem a capacidade de conferir uma proteção muito mais ampla tanto frente ao PCV-2D quanto também frente aos diferentes genótipos que podem estar desafiando esses animais e essa cobertura muito mais ampla de novo pelo fato dela possuir PCV-2A e PCV-2B na sua composição essa cobertura muito mais ampla se traduziu também em melhores indicadores de desempenho zootérico e na sequência pessoal depois de apresentar essas informações aqui na verdade eu quero apresentar para vocês um serviço inovador que as UETS ela está promovendo junto aos seus parceiros e também fazer um convite a todos vocês nós estamos sim iniciando uma etapa de um estudo muito robusto um estudo baseado em genotipagem de PCV-2 esse estudo ele vai contar com a parceria estratégica com o renomado centro de pesquisa é uma instituição de ensino federal que estará nos apoiando e nos suportando nesse estudo e esse estudo ele vai se basear na técnica de PCR multiplex um PCR que será capaz de identificar em uma amostra de tecido onde há sim uma suspeita de ter a presença do vírus PCV-2 ele será capaz de identificar se confirmando a presença do vírus de PCV-2 naquela amostra se aquele vírus ele pertence ao genótipo PCV-2A pertence ao genótipo PCV-2B ou se ele é o genótipo PCV-2D e esse estudo ele tem alguns objetivos estratégicos o primeiro é identificar os diferentes genótipos de PCV-2 que desafiam os suínos a campo ou seja dar mais robustez a essas informações que ainda são muito escassas hoje a nível de Brasil segundo objetivo estratégico gerar dados para o mercado a respeito da prevalência dos genótipos de PCV-2 ao final todos os dados eles serão compilados na forma de um estudo macro onde nós apresentaremos nós entregaremos para a comunidade científica e para todo o nosso meio de produção de suínos a informação macro de como está distribuído os diferentes genótipos na nossa produção obviamente sem citar de qual foi a fonte de onde que foi proveniente aquela amostra mas assim nós geraremos uma informação macro que ela irá retornar na forma de ciência para toda a comunidade científica e também para toda a nossa comunidade de produção de suínos e por fim outro objetivo é sim a partir dessas informações o produtor o sanitarista o gestor de agroindústria ele ter embasamentos técnicos e científicos para ele optar pela melhor solução que se enquadre de acordo com o desafio da sua produção isso visa cada vez mais nós profissionalizarmos sim e baseado em evidências científicas evidências técnicas qual que é a vacina qual que é a ferramenta que melhor se encaixa de acordo com o desafio de cada grande esse é um trabalho como eu comentei com vocês nós estaremos dando muita robustez a ele a partir de agora ele está na fase inicial já temos algumas cooperativas algumas agroindústrias e também produtores independentes participando desse processo ele já está gerando dados muito bacanas e eu convido a todos que tiverem interesse em participar conosco nesse levantamento nesse estudo científico que entre em contato com os nossos colegas das OETS com o nosso time técnico e nós estaremos muito muito disponíveis para conversar com vocês a fim de sim nós podermos promover esse trabalho esse belo trabalho técnico a nível de campo e por final eu gostaria aqui de fazer um agradecimento em especial ao meu time aos meus colegas do time técnico de suínos nossa equipe técnica ela é composta por quatro assistentes técnicos que estão distribuídos nas diferentes regiões do Brasil e esses colegas eles estão disponíveis para interagir para conversar e sim para auxiliar vocês no que vocês tiverem de necessidades no que nós pudermos ser úteis então gostaria de agradecê-los pelo belíssimo trabalho que eles promovem no dia a dia junto com vocês e também por estarem suportando todo o trabalho técnico que é gerado dentro das OETS e de minha parte também gostaria de agradecer a atenção a presença de todos de novo reforço o convite a vocês para fazerem parte desse movimento desse belo estudo que visa trazer dados para toda a comunidade científica e a nossa comunidade de produção de suínos dados a respeito da distribuição dos diferentes genótipos de PCV2 um trabalho inovador um trabalho que gerará uma informação nova aqui para o Brasil e que sim o objetivo principal dele é contribuir com a melhora da sinidade a melhora da produtividade da nossa sinocultura brasileira muito obrigado a todos pela atenção e no final estarei disponível para interagir para perguntas e gostaria muito de ouvir além de perguntas gostaria de ouvir os comentários de vocês grande abraço a todos em nome das UX muito obrigado até mais tchau 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 tchau